Olha, empreender nunca foi uma tarefa fácil, mas a história de hoje é de um empresário que nunca ficou esperando sentado as oportunidades. Mudou o rumo, se reinventou e hoje nos conta a sua história de sucesso. Empreendedor, publicitário, corretor de imóveis. Essas são algumas funções deste empresário que carrega na bagagem inovação e foco em tudo o que faz. Me chamo Dudu Gouveia, iniciei minha carreira com um programa que chamava No Meio da Tribo em 2009, na TV Goiânia Band. E lá eu fiquei 12 anos no mercado e as coisas não estavam indo bem e eu sou muito da pessoa que vira a página. Se não está dando certo, eu viro. E aí eu montei uma agência de publicidade e fiquei com essa agência de publicidade mais 12 anos. Um amigo meu, que é o Lando Dyer, que é o filho do Dona Tropical Imóveis, ele sempre falava, Dudu Gouveia, vamos montar um programa de vendas de imóveis e tal. Leandro, vamos lá? Vamos. Aí ele falou, vamos fazer diferente. Vamos ser sócio do Esse É Meu Imóvel. Você que tem habilidade em posicionamento, publicidade, marca, você vai nos ajudar aqui. Vai ter a minha imobiliária vinha e ser a sua. Dali eu apaixonei, né? Apaixonado por desafios, no momento em que o mundo passava por uma drástica mudança, Dudu se reinventou e começou a atuar no ramo imobiliário. Fui para a carreira solo de corretor autônomo. Bem no início da pandemia mesmo, sabe? Bem no início. E parti para essa área. Graças a Deus, né? As coisas começaram a dar muito certo. Em dois anos e meio eu montei a minha imobiliária. Esse É Meu Imóvel chegou há pouco tempo no mercado, mas ganhou espaço e vem se destacando no ramo. Como nada para Dudu Gouveia é convencional, outra novidade é o boteco Esse É Meu Imóvel, utilizado para comemoração de fechamentos de contratos e metas atingidas. E aí E aí E aí E aí